É serviço de casa? É, velho. Vai ajudar ela a apanhar a roupa assim. Numa boa. Aí, Cauã, a gente vai pegar a roupa só pra seco. Ela pode tirar o pai da doida e não. Verdade, querido pessoal. Vai ser tudo isso aí falando mal de você. Não se importa, seu pai. Isso, as caçol... Isso! Devagar, aí bota no ombro. Vapte! Embaixo, como é que faz, ó? Bota no ombro. Ei, Cauã, no ombro. Isso! Aí vai pegando a outra. Isso! Essa é a cueca. Dá pra ver que é do baixinho, que já tem 100 anos. No ombro. Jogou no... Epa! Derrubou a outra, não pode. Aí perdeu pontos. Isso! Tá sendo vigiado e observado. Bora! Isso! Abrindo os olhinhos. Eita, caçolona do campo. Essa é da nena. Ave Maria. Olha esse negocinho branco na fita linda. Isso! Essa é fantástico. Se você consegue, falta pouquíssimo, vá. Sem... Isso! Jogou no ombro. Põe! Eita! Vai! Vamos! Falta só mais uma. Tá vendo que menino humilde. Que menino do bem. Que menino... Isso! Vamos pra próxima etapa. Vai segurando isso aqui, viu? Guarguando isso aí. Vai! Ei! Ei! Não pode derrubar. Ei! Pega a caçola. Tá atrás de você, Cauã. Olha o... Ei, atrás. Isso! Tá sendo observado e julgado. Vai! Isso! Muito bem. Faz karatê pra isso. Entra aí com dor. Tá aí com dor. Sei lá. Entra aqui. Com dor você vai ficar mais tarde. Vamos. Na consciência. E aí ainda faltam mais algumas lições, querido. Você acha que a gente conquistou humildade assim? Pegando só uma caçola, chupando uma manga. Não. Uma coisa muito importante que nós fizemos a vida toda. Sabe o que é? Tá vendo isso aqui? O que é isso aqui? Não sei. Chama-se... Como é o nome disso aqui, gente? Lavar. Esgoto. Como é? Esgoto. Então ele vai ter que lavar o quê? Esgoto. Tá vendo? Todo dia tem que lavar o esgoto. Sabe o que é o esgoto, querido? Vou explicar. Lá nos apartamentos não tem. Viu aqui, hein? Chegue pertinho de mim. Ó, aqui. Tá vendo? Você tá sendo observado, viu? Isso, continue. É. O que é o esgoto, Nelina? Explica pra ele. É a passagem de água. As maiores brigas... Lixo. As maiores... De água. As maiores brigas da minha mãe era porque Madalena tratava os peixes, as coisas todas. E não pegava, jogava no lixo. Mandava pelo esgoto, aí entrava no esgoto a minha mãe. Que não tinha essa telinha. Falta a telinha que é pra ficar toda sujeirinha na telinha. É. Aí eu vou botar uma luvinha na sua mão. E olha o que minha mãe faz sem luva. Pra tirar isso que fica ali e depois passar uma aguada. Isso. Você vai sair daqui um novo homem. Confira em mim. Vamos embora. Pega uma sacola, uma mochila. Aqui não tem luva, não. Isso, tio. Vai mexendo aí. Muito bem. Isso. Porque no final o calmo vai ter sede. E esse ainda tá limpinho. Você teve sorte? Não, aqui é limpinho. Não é? Aí eu boto assim. Aí eu panho o lixinho. Sim. Pô, eu panho o lixinho e boto na lixinha. Ainda bem que essa vai ser a única casa. É. Mas é o seguinte, ó. Só que ali tem que... Precisa tirar, né, neném? Pra não entupir. É. É. Aí tem que colocar com a mãozinha. Enrola aí na mãozinha. Isso. Aperta aqui, amor. Isso. Vai ficar igual a uva. Tá vendo? Isso. Vamos embora. Vem cá. Vá. Pega o lixinho que tá lá bem tupidinho. Não, não. Isso. Isso. Olha aqui. Olha. Bate na palma. Ah, eu vou vomitar. Você consegue. Tá vendo aí, menino? Você tá dando um exemplo pro Brasil. Bora. Pobre menino rico. Tô muito orgulhoso. Isso. Eu vou vomitar. Vai. Você consegue. Empata tudinho. Minha mãe faz isso sem a coisa. Eu tô comendo. Eu tô comendo. Ai, eu tô comendo. Tá vendo? Tá sendo observado e julgado. Tá vendo aí? Deixa eu olhar assim por tudo. Ai, não. Que orgulho. Olha aí. Ele pôs quase tudo. Tá ótimo. Não, não, não. Na primeira vez. Agora joga água aí. Entrou alguma coisa na minha mão. Entrou alguma coisa na minha mão. Entrou. Entrou. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai. Eu vou ter que amputar. Muito bom. Mas foi comida. É. Comida já é comida. É. É o resto. Olha a água como tá limpinha. Lave a mãozinha. Lave. Ei. Eu estou muito, muito, muito orgulhoso de você. De verdade. De verdade. Não, é sério. Ó. Ó, vem ver, ó. Tá vendo? Tirar a telinha. Ah, podia ter tirado. Era, Neina. Tá aqui, ó. Meu Deus. Podia ter tirado a telinha. Era. Era. E eu meti a mão nesse tronco. Deixa eu contar uma coisa a você, querido. Eu nunca vi minha mãe meter a mão. É. A gente bota pra... Nunca meti mal na hora. É, ninguém nunca met... Você já meti a mão aqui? Já. É. Pessoal. Pessoal. Você vai de onde? São Paulo. Hum, que bom. E a mãe... A mãe tá tremendo. A pessoa não quer um bicho que ia morder você, né? Ei, mas olha, de verdade, eu tô muito feliz. Pega aí, mas só que não... Eu também. Não é? Não tô feliz, não. Mas você gostou das pessoas? As pessoas, sim. O esgoto. As calcinhas. Tem que lavar melhor aquelas calcinhas ali, tá? É, não. Que a água sanitária marchou. É. Ah. Só que é o seguinte, querida. Você ainda continua sendo observado e julgado. E ainda não acabou. Temos mais três lições pra vida de humildade. Né? Não, Nena. Porque se Nena fosse contar tudo o que ela já passou, querido, pra criar todos esses filhos, a mão no esgoto... Era sofrimento muito. Plantar arroz na lama. Diga mais, Nena. Plantar arroz na lama é brincadeira. O dedinho lá na lama, plantando arroz. E a chamichuga nas pernas, mordendo. Olha, é brincadeira. E arroz é chamichuga, as pernas tudo pretas do chamichuga. Sabe o que é chamichuga? É um bichinho. Isso, sanguissuga. É, vem cá, ouvir mais, vem cá, conta e mais, Nena. Chamaichuga. É sanguissuga. É. Chamaichuga. Chamaichuga. Agarra nas pernas e chupa o sangue. Aí, quando ela tá cheinha, cai. É. Tá vendo? Se a gente não tirar logo. Então, entrega a chamichuga aí, rapidinho, gente, por favor. Saga! Saga! O negócio já que é verdade? Não faz mal a nada. Pode bem, ó. É o povo que inventa, que incha a barriga, que dói, não sei o que. Já é inchada, já? É, não. Não incha, não. Ah, tá bom. É só tomar água que... Pronto. Não é... Ó. Deixa o que tem. Homem, toma, porque pode tomar água assim. Deixa de besteira. Pode tomar. Que gosto é esse, Rui? Não é gosto do Rui? Não, não. É água docinho. É docinho. Tá bacinho. Você tá sendo observado e julgado. Me deram nessa água aí e me deram. É, não. Deixa abaixo. É, não. Não é docinho? É docinho? Não. Vocês confiam nessa droga? Ei, não, não. Aí é água. Água mesmo. Vamos, tá? Vamos pegar a geladinha. Não, olha. Hum. Hum. Assim é que é bom. Não é? Os caras comem um prato cheio. E se fartam, não é não, minha filha? Ei. E com farinha que é bom. Virgem, meu pai. Você tem quantos anos? Meia aonde, vou fazer meia a nove. Chupando já, caía que eu vou me ver. Nem eu chupando isso com sua vida. Minha filha, saca. Eu chupei uma e achei que ia morrer. Tô muito surpreso comigo, tô muito feliz. Nunca achei que eu ia limpar um esgoto. Cara, ó. Nunca tinha visto. Liga aí, você nunca tinha visto um esgoto, calma. Não. Ó. Liga aí. Então. Eu botei a mão, menina. Aí você tá fazendo. Foi uma experiência incrível. Eu falo. Tá fazendo. A experiência não foi. Mas o aprendizado tá sendo. Então, uma pergunta que não quer calar. Você quer continuar o experimento? Tá nas suas mãos. Você decide continuar o experimento. Você está disposto? Tô disposto. 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 Tô disposto.